4 pessoas morrem num acidente em frente a igreja de São Francisco na Pampulha 2 bebês siameses do norte do estado podem ter um só coração O horário de verão termina a meia noite Os mineiros marcham com o mundo contra a guerra do Iraque e pela paz No MGTV, logo depois do Terra de Minas Até já Legenda por Sônia Ruberti